que susto, pera, eu acho que eu tive uma ideia, será que é possível fazer um balão da linha treta? Oi, eu sou a Carol e hoje nós vamos aprender como guiar uma bexiga usando a ciência mas antes, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada. É claro que um balão quando solto vai voar para algum lugar, mas você sabe por que isso acontece? Quando encheu de uma bexiga, o ar fica todo concentrado lá dentro, em todas as direções. Pois é, por isso que quando soltamos a bexiga, o ar que tem dentro dela se concentra para sair de uma vez só. Mas a boca é tão pequenininha, que é o corre-corre de quem vai sair primeiro. E é por isso que a gente quer ela sair desse jeito. Desgovernado. Mas e se eu quiser deixar a bexiga percorrer uma linha reta? Será que tem como? Vamos descobrir? Vem comigo! Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto